Mais uma vez os portugueses demonstraram a sua solidariedade e contribuíram, imagino só, com mais de 600 mil euros em alimentos para ajudar cerca de 32 mil pessoas numa situação de carência alimentar. E tudo no âmbito da responsabilidade social da Missão Sorriso. Foram mais de 3 mil voluntários, onde eu estive também, da Cruz Vermelha Portuguesa e do Continente. E estiveram presentes nas lojas Continente e também no meu Super. Os bens doados são agora distribuídos por 10 mil famílias carenciadas, identificadas pelas cerca de 100 delegações da Cruz Vermelha Portuguesa. É caso para dizer que foi um sucesso. Muito obrigada.